E aí galera do canal Sumo Pecuaristas mais uma vaca e a venda tá certo aqui em capoeiras Pernambuco é a vaca é a segunda cria tá recém parida é certo tá com os três dias de parida na primeira lactação dela ela tava dando pessoal é 15 litros de leite então agora a segunda cria é para dar muito mais leite agora né tá certo essa foto do gado aí que eu vou deixar é é o boi reprodutor pai do bezerro tá certo tá no pasto aí e pessoal preço de pedido é R$ 6.500 tá certo se a girolanda é o bezerro no pé olha a obração dessa vaca aí ó muito boa tá certo coisa linda aí pessoal que se vê viu para vender aí ó como vocês estão vendo aí ó novinha cidadão garante aí o animal né a qualidade qualidade aí é o bezerro bezerro muito bom aí tá certo aí não tem como falar a lactação recente dela porque você sabe tá com três dias de parida e ainda tá inflamado e esse que eu vou mostrar agora é o reprodutor não tá vendo tá certo mas é o pai do bezerro né ele é três quartos pessoal três quartos aí já um já um uma qualidadezinha boa aí tá certo e é isso aí galera aí meu amigo simão pecuarista eu sou inscrito no seu canal e graças aos seus vídeos aí eu conheci nosso amigo Alex e tamo aqui ó fazendo a instalação da porteira primeira linha de primeira qualidade toda sexta-feira nosso amigo Alex tá na feira de capoeiras quem quiser só procurar ele lá perto da feira de ração eu tô muito satisfeito além de preparar a porteira ainda vem instalar muito obrigado pelo seu trabalho simão pecuarista forte abraço Deus abençoe aí e aí